Eu quero tratar de início da exoneração do comandante da Polícia Militar, Coronel Eri, o Coronel Costa Filho. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos sabem que eu tive alguns embates diretos com o comandante da tropa que hoje, ontem à noite, foi exonerado. Eu, até esse momento que falo, não tenho a informação de quem é o novo comandante, não sei se isso já está definido, o governo estava decidindo, a Secretaria de Segurança estava debatendo, mas, enfim, quero dizer que não fui o único dessa casa que tive problemas de entendimento com o Coronel Eri. Evidente que não é pouca coisa o Coronel ser reconhecido e chegar onde chegou pela sua honestidade e pela sua franqueza. E isso, para quem tem vida pública e para quem está na área de segurança, é de enorme valia. É, sem dúvida, um grande mérito a pessoa ser reconhecida por todos, até pelos adversários, por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa íntegra. Não é pouca coisa. Mas não basta. Uma pessoa, um cargo de comando, para além da sua honestidade, para além da sua simplicidade, que são méritos fundamentais, tem que saber dialogar, tem que ter a inteligência para se relacionar, principalmente com a diferença. E isso é decisivo para quem está no comando, principalmente num comando de tamanha responsabilidade, como é a da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E nesse quesito, lamentavelmente, o ex-comandante falhou, e falhou muito, inúmeras vezes. Não conseguiu estabelecer o diálogo necessário que tinha que ter, não para dentro da tropa, mas relacionando os interesses corporativos com os interesses da sociedade, a quem sempre a polícia tem que servir a cada vez melhor e a cada vez mais. Enfim, nós viramos essa página. Nós tivemos alguns episódios recentes do Coronel Eri, que foram lamentáveis, principalmente quando ele utilizou o Twitter da corporação para fazer ataques políticos, inclusive a mim e também a OAB, de forma absolutamente desnecessária, de forma absolutamente destemperada. Não é o que se espera de alguém que comanda a Polícia Militar. E o que a gente espera do novo comandante é que estabeleça o diálogo. E eu quero, de imediato, colocar a Comissão de Direitos Humanos, tenho certeza que é essa a voz de todos os deputados membros da comissão, colocar a Comissão de Direitos Humanos à disposição do novo comandante da Polícia para, imediatamente, assim que assumir, estabelecer o diálogo, estabelecer o entendimento, estabelecer um bom debate sobre os caminhos da segurança pública do Rio de Janeiro, porque os interesses da corporação não são específicos. Uma polícia melhor é o que todos nós queremos, porque é melhor para a polícia e melhor para a sociedade. Queremos uma polícia mais bem remunerada e, por isso, temos um comportamento aqui de permanente valorização da polícia. Queremos uma polícia mais bem treinada e mais bem formada, não para a lógica oriunda da ditadura militar, da perseguição do inimigo interno, da perseguição pela guerra, da eliminação do inimigo e esse inimigo, muitas vezes não se sabe quem é, mas sabe a cor que tem e onde ele mora. A polícia não pode continuar sendo um instrumento da criminalização da pobreza, por isso que esses movimentos de rua, que começaram com uma pauta vasta, mas em nenhum momento, deputados, a pauta da desmilitarização da polícia esteve presente. Por que ela surge? Ela surge a partir da violência policial de forma ampla em cima de todos os manifestantes, tanto no dia 20 do mês passado quanto no dia 11. Foram dois momentos de enorme brutalidade policial sobre os manifestantes de forma generalizada. Isso serviu como um combustível para as manifestações e isso serviu para que uma nova pauta surgisse e, ainda bem, que é o debate sobre a desmilitarização da polícia. E esse debate sobre a desmilitarização da polícia tem que acontecer, tem que ser aprofundado. Desmilitarizar a polícia não significa que a polícia será desarmada. Essa leitura é uma leitura muito míope, é uma leitura muito limitada. Não é isso. Mas desmilitarizar quer dizer romper com a herança da ditadura militar. Porque nós não fizemos a transição da ditadura para a democracia na formulação e no funcionamento das nossas polícias continuam tendo uma hierarquia sem democracia interna que é muito ruim para a própria polícia. Quantos são os oficiais punidos nos últimos anos? As punições são quase que exclusivamente aos praças. Porque essa hierarquia autoritária, oriunda da ditadura militar, não é bom para essa polícia e não a prepara para o seu maior desafio que é ser um instrumento de defesa da democracia. Nós não queremos isso. Nós queremos um debate amplo com os próprios setores da polícia sobre que polícia nós queremos e que polícia o século XXI nos oferece ou pode nos oferecer em outro tempo, que não pode ser o tempo da perseguição e da eliminação do inimigo interno. Não pode ser aquele onde ninguém pode ter voz, onde a hierarquia autoritária prevalece nas relações internas da polícia. Isso é bom para quem? Não é bom para a polícia nem para a sociedade. Então o debate sobre desmilitarização tem que acontecer nas escolas, nas igrejas, nas universidades e dentro dos quartéis. É isso que nós queremos, debater qual é o modelo de polícia, isso não faz mal para ninguém. Só teme o debate da desmilitarização quem tem saudades do autoritarismo. E é isso que a gente agora está propondo e está propondo que seja ampliado esse debate, principalmente com os setores da própria polícia. Essa distância entre a polícia militar e a polícia civil é absurda. Por que não há integração entre as ações da polícia? Por que não debateram isso? Por que não debateram um modelo de polícia que se aproxime a um modelo de cidadania e da garantia de direitos? As militarizações de território, a criminalização da pobreza, a violência policial, não é desejo, tenho certeza, nem da polícia e nem da sociedade. Então temos que ter a coragem de avançar nesse debate. Esse é um excelente momento para isso e é isso que a gente espera, que o novo comandante da polícia militar, seja quem for, possa conduzir esse debate, abrindo para o conjunto da sociedade e tendo a coragem de colocar polícia e sociedade civil num debate amplo sobre que segurança pública nós queremos. Uma sociedade segura não é a que tem uma polícia violenta. Uma sociedade segura é a que garante direitos e que tem uma polícia preparada para isso. É isso que esperamos.